A ação foi organizada pela PROMAT, a Associação Maria Tereza, que desenvolve um trabalho social voltado para crianças e adolescentes. O intuito é integrá-los na sociedade por meio de atividades esportivas e educacionais. Essa atividade faz parte do nosso calendário, da nossa programação, que é de oferecer um dia de ação social para a comunidade em qual a associação está inserida. Procurando oferecer as mais diversas atividades aqui, não só na área de saúde, mas em outras áreas também, que nós fizemos uma pesquisa, um levantamento e sentimos a necessidade na comunidade. Foram disponibilizados atendimentos com clínico geral, pediatra, além da realização de exames e testes rápidos feitos por uma clínica parceira. Apoiamos a PROMAT em campeonatos de jiu-jitsu estaduais e nacionais, então para a gente estar participando aqui com a comunidade é uma satisfação muito grande na parte de prevenção das doenças. Criado há cinco anos, o espaço localizado no bairro Operário atende cerca de 80 famílias. Dona Maria foi uma das que aproveitou o evento para se consultar. Essa oportunidade no final de semana, para nós que trabalham ou outros que não trabalham, já é uma oportunidade de você pegar sua família e vir consultar e fazer vários exames, outro tipo de atividade. Os filhos da Rosângela fazem parte do projeto social e na oportunidade, o cartão de vacina do mais novo foi atualizado. Eu levei ele no posto, o médico estava de férias, aí ficou marcado só para o dia 21 de agosto. Eu vou aproveitar hoje que está sendo de graça essa associação, muito bom para a população, não só para mim, mas para a população toda. Excelente. O evento também contou com o apoio da Defensoria Itinerante, com atendimentos jurídicos. A ideia da Itinerante é justamente essa. Um sábado, que é um dia para a gente estar parado, a Defensoria tem a equipe preparada para estar atendendo associações de bairros, igrejas, escolas, no sentido de ir até a comunidade. Então, hoje nós estamos aqui no bairro Operário, atendendo essa comunidade específica da associação, com os serviços da Defensoria Pública. Aqui é itinerante, faz tudo o que a Defensoria faz. Aqui a gente presta orientação jurídica, vê andamento de processo, pede segunda via de certidão de nascimento, de casamento, além do que os atendimentos normais e ações que você precisa demandar. Além de atendimentos médicos e jurídicos, um espaço recreativo foi montado para que a criançada pudesse se divertir.